Diz pra mim Eu te quis, só Deus sabe o quanto eu te quis Seu mundo em preto e branco eu colori Eu fiz de tudo pra te ver feliz Hoje acordei de mau humor, que dia triste Sem você meu mundo caiu, nem mais existe Lembra meu amor que prometeu me amar Cadê o amor que você jurou ser eterno? Me abandonou aqui sozinho nesse inferno Eu sou a fênix que não vai ressuscitar As cinzas não, meu coração descansa em paz Foram juros nada mais Você nunca foi capaz De se entregar por inteiro Agora eu sei Agora eu sei Você só me enganou O tempo todo o teu amor Não era verdadeiro nem que eu desconfiei Meu coração agora não quer mais amar Tanto que eu te quis Me fez infeliz Por que será? Hoje acordei de mau humor, que dia triste Sem você meu mundo caiu, nem mais existe Lembra meu amor que prometeu me amar Cadê o amor que você jurou ser eterno? Me abandonou aqui sozinho nesse inferno Eu sou a fênix que não vai ressuscitar Tais cinzas não, meu coração descansa em paz Meu coração descansa em paz Foram juros nada mais Você nunca foi capaz De se entregar por inteiro Agora eu sei Agora eu sei Você só me enganou O tempo todo o teu amor Não era verdadeiro nem que eu desconfiei Foram juros nada mais Você nunca foi capaz De se entregar por inteiro Agora eu sei Agora eu sei Você só me enganou O tempo todo o teu amor Não era verdadeiro nem que eu desconfiei Meu coração agora não quer mais amar Tanto que eu te quis O tempo todo o teu amor É verdadeiro nem que eu desconfiei O tempo todo o teu amor É verdadeiro nem que eu desconfiei O tempo todo o teu amor É verdadeiro nem que eu desconfiei